...figure out what the odds are to have an Austrian farm boy come over to the United States and win all the bodybuilding championships and became the greatest bodybuilder of all times. And then become also the highest paid actor of all times with 30 million dollars. Riding out my goals became second nature and so did the conviction that there are no shortcuts. Hey YouTube, how are you? How are you? What's up? What's up? I'm Gabriel. I have 31 years old. Welcome to the Fit and Flexible channel. And in today's video, we're going to continue the series of making the famous diet. Yes, the video of today is nothing more, nothing less than the legend of the most badass guy of fisiculturism and many other things. The guy who was governor of California is immigrants. He came, he conquered, he did everything. Arnold Schwarzenegger. I need your clothes, your boots and your motorcycle. But I'm all woman. Come with me if you want to live. For me, he is the best. For me, he is the best. For me, he is the guy. So, it's been a honor to be able to make a diet that he did at the time of his own for a day. So, for those who don't know, I just talked about the famous diet diet, I just talked about the famous diet, I just talked about how it was, and now I do it on the practice. So, it's all. Today, we're going to make a diet do Arnold. And I got this diet from various sources, but the main base is the bodybuilding.com. He gave an interview for them, he explained what he was eating. I'll leave the link there in the description, if you want. And there's one of the refeições that he said he was eating some times, and I found it in several sites, this font. So, I decided to insert it into this plan of bodybuilding.com, one of them, being this refeion with a chicken and a beer. In fact, you'll see. So, I just removed one of the refeições that was hypercaloric, and added this one that is a little bigger. And then, it's the same thing. So, it's all. Let's look at the diet do Arnold. It's animal. So, guys, for a diet do Arnold, there are different things. I had to go to the market. And what I came to buy? I came to buy things like... Cerveja. Because, yes, there's beer in the diet. Tom Ezequiel. I didn't know what it was. I had to find it in the freezer. Bacon. And... So, I found it in there. Inん, Música E eu já gostei porque tem bacon, bacon cara, bacon é vida, hum, meu Deus Então a primeira refeição dele tem 660 calorias, 46 gramas de proteína, 34 de carboidrato e 39 de gordura E meu amigo, que delícia, vou com muita vontade de comer isso aqui, cafezinho obviamente E eu estou vestindo, se você não percebeu ainda, roupas da nova coleção inspirada na era de ouro do bodybuilding Onde o Arnold competia, inclusive ele usa várias roupas nesse formato aqui Tem jogger, tem regata, tem bermuda, tem camiseta, tem enfim, muita coisa legal lá na MIT Se você quiser adquirir alguma coisa, mitoficial.com.br Usa o cupom FLEX e você ganha um desconto E de vez em quando tem uma promoção lá, então fica ligado Que essa coleção aqui, inspirada na era de ouro do bodybuilding, pra mim tá uma das melhores, cara Principalmente essa nova, nova coleção Vamos comer? Que eu tô literalmente salivando aqui, por isso tá difícil de falar E ah, só pra explicar o que que tem aqui 4 ovos Pão Ezequiel Que é uma espécie de pão integral que tem aqui Mas ele especificou esse pão, então eu peguei 4 fatias boas de bacon Inclusive uma dica pra você, se você vai comer bacon, alguma coisa assim E vai inserir bacon na sua refeição Faz sempre ele primeiro na frigideira Porque provavelmente depois você vai fazer ovo, algum hambúrguer Você usa um pouco da gordura dele como algo pra untar, entendeu? Aí fica com gostinho de bacon em tudo Eu tirei o excesso, porque eu não queria comer aquela gordura que solta É muita gordura realmente Então, é isso Vamos comer Sem mais de longa Beijo Tá, e o ovo? Pode ser mexido, pode ser de qualquer maneira Mas hoje eu quis comer ele com a gema mole Olha que coisa linda, véi Se não é uma visão Vou até fazer um close aqui E ó É isso, primeira refeição finalizada Nota pra essa refeição Nove de dez Muito gostoso, cara Muito bom Quantidade perfeita Eu tô me sentindo satisfeito E é isso Vambora 9 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 Então é isso, mais uma refeiçãozinha Temos aqui batata doce, legumes, carne vermelha ou peixe Tava na dieta E nozes sortidas aqui Eu também vou mandar aqui um multivitamínico Totalizando macros Ele tá em frita Oi pai, ele dá um pedaço dessa carne Ela não parece um nugget gigante Totalizando 775 calorias 80 gramas de proteína 61 de carboidrato E 26 de gordura Então é isso, get to the chopper Muito bom senhor Arnold Segunda refeição finalizada E se vê na próxima A maior sensação que você pode receber no gym Ou o mais satisfatório que você pode receber no gym É a pump Let's say you drain your biceps Blood is rushing into your muscles And that's what we call the pump Your muscles get a really tight feeling Like your skin is going to explode any minute It's really tight It's like somebody blowing air into your muscles It's as satisfying to me as coming is You know, as having sex with a woman And coming So can you believe how much I am in heaven? Manal treininho de peitoral hoje Porque uma das coisas que o Arnold tinha de melhor Era aquele peitoral dele É sinistro Genética Mas treinamento pesado Porque não adianta nada genética Sem treinamento pesado Então é isso Tô aqui com essa regata Foda Também da Boa dinheira É muito foda Essa coleção Na moral Então é isso Esse não é especificamente o treino do Arnold, então se esse vídeo atingir pelo menos 10 mil likes, aí eu faço um vídeo específico fazendo o treino do Arnold que durava tipo umas 4 horas. Então se vocês quiserem me ver sofrer, deixa o like no vídeo. E aí E aí E aí E aí Se você quiser treinar peito e não vai na academia, sempre dá para fazer flexão, né? Cara, flexão sempre é um excelente exercício para treinar peitoral, ombro e tríceps. Se você fizer a pegada mais fechada, você vai treinar tríceps, um pouquinho, 45 graus, mais peito. E se você fizer assim, segura aqui. É mais difícil, mas é como se fosse um supino inclinado, saca? E aí Chegamos em casa, vou tomar um banho, obviamente, e fazer a próxima refeição. E aí Você tem que beber milho de pássaros, não? Não, eu não não não. Você não tem que beber milho de pássaros? Não tem que beber. O procuro é para os bebês. Quando você crescer, você tem que beber. Mais uma refeição e a refeição que eu mais estava esperando do dia quando eu vi o cardápio do Arnold. Quando eu soube que ele comia, eventualmente, um frango inteiro e tomava um pint de cerveja no pós-treino Eu falei, esse cara não é foda só pelas coisas que ele faz, e sim porque ele come, cara Nossa senhora, arroz, frango e cerveja Eu peguei essa cerveja belga aqui, acho que é belga Belga Eu não achei nenhuma cerveja alemã, quer dizer, austríaca, porque ele é austríaco, né? Então, macros totais, 1.284 calorias, 96 de proteína, 67 de carboidrato, 61 de gordura e 2 de fibra E é isso, por que o frango inteiro tem tanta gordura? Por causa da pele e tal Mas como eu não tenho como contar pele sem pele, eu vou contar inteiro, é isso Essa é a refeição do Arnold, estava feliz por essa cerveja, cara Sou o Tim Cerveja, você gosta de cerveja? Comenta aí embaixo Pena que é tão calórica, né? E a Amanda que tá ali, ó Tá feliz hoje, por que amor? Refeição livre! Pra quem não sabe, ela tá se preparando pra competir na biquíni Ela tá evoluindo demais Vou até passar um trechinho dela aqui, a evolução dela em 7 semanas E hoje ela ganhou uma refeição livre do coach, cara Foram 7 semanas sem errar nenhuma vez E finalmente ela vai poder comer uma refeição onde ela pode comer tudo que ela quiser Então, mas não acha que você que faz dieta numa semana Tenha a refeição livre pra comer tudo que você quiser numa vez Que vai melhorar teu shape Calma, tem que merecer isso, tá? Mas sem mais delongas, vamos comer Vamos embora O frango não vai ser comido sozinho Vamos comer com a mão, né? O Arnold não usava o garfo par Finalizado Estou bem satisfeito Muito satisfeito mesmo Mas é isso Tem mais uma refeição Vamos embora Felicidade, galera Então pessoal, já chegamos em casa A gente acabou de sair pra buscar a pizza dessa menina Que tem hoje uma refeição livre Como eu falei pra vocês Dá uma olhada Nisso aqui E ela comeu também um sanduíche de frango Mas vocês já viram no canal dela ontem Se não viram, deem uma olhada aí O link tá na descrição Ela tem um canal Ontem não Vai sair amanhã Eu sei Ontem eu vou sair no domingo esse vídeo Ah é? Esse vídeo aqui Não, mas a Amanda tá competindo E ela tá fazendo dieta Filmando todo dia E se inscreve lá Tem muita dica Tem o que mais no teu canal, meu amor? Tem moda Tem decoração Tem dieta Tem treino Tem tudo Tem sobre as tuas plásticas Uhum O antes e depois Tem tudo lá Se você quiser ver Vai no canal da Amanda Se inscreve E comenta lá Vim pelo canal do Gabriel Tudo junto É isso aí Então estou aqui com as minhas duas mulheres da minha vida Lolinha É pai E eu tenho que fazer minha última refeição ainda Que é o que amor? Tu sabe o que que é? Cerveja de novo? Não Já deu por um dia, né? É cerveja pai? Então olha a minha barriga Meu cinto pé A foto dela é muito pesada Oi Então tá Próxima refeição Agora Olha a recomendação Então última refeição é o que? Queijo cottage Que pra quem não sabe É recheado de caseína Que é o que? Uma proteína de lenta absorção Então é muito aconselhado você comer algum tipo de proteína de lenta absorção Antes de dormir Porque aí você vai ter sempre proteína e aminoácidos disponíveis durante o sono Durante esse longo período sem comer Pra você recuperar Pra você continuar na síntese proteica Na construção dos músculos Na recuperação muscular Então é muito bom e é por isso que o Arnold tá comendo, né? E essas castanhas e nozes são recheadas E gorduras boas, tá? E além de ser gostosa pra caramba Meio cottage não tem gosto de nada Nada Então se você quiser adicionar um pouquinho de adoçante Um pouquinho de canela Um pouquinho de alguma coisa Ou até sal, cara Você pode transformar ele num doce ou num salgado Eu botei um pouquinho de adoçante Que aí parece um iogurte, tá ligado? Hummm Então, este pote todo tem 722 calorias 50 gramas de proteína 34 de carboidrato E 48 de gordura Então é muita proteína de lenta absorção Muito boa mesmo E aí, bora comer Eu vou ver Você vê com a mãe Não, você não pode comer isso Última refeição finalizada Queijo cottage e castanhas Foi uma dieta muito boa Como é que nem ia ser boas com cerveja, né meu amor? Melhor do Cristiana Melhor porque, cara Cerveja e frango inteiro Tinha chocolate? É, mas era um chocolate amargo, né? Não era um frango e uma cerveja É, tá pau a pau Realmente, pau a pau E teve a Lola, né? Na época do Cristiano Ronaldo não tinha Lola Então já tá melhor Então é isso Macros totais 3.442 calorias 271 proteína 196 carboidrato 173 gordura É uma dieta bem rica em gordura É, e bastante rica em proteína, tá? Cara, gostei muito da dieta dele É uma dieta super proteica, realmente E simples, sem muita frescura E deixa aí nos comentários o que vocês querem mais ver Se vocês querem ver o treino do Arnold Se vocês querem ver um dia do lixo do Arnold Comentem aí embaixo Deixem like Se vocês deixarem bastante likes Tipo, no mínimo 10 mil Eu vou fazer mais vídeos baseados no Terminator Quem mais quer vídeo do Jason Momoa levantando? Pois é, a Amanda tá clicando com o Jason Momoa Eu acho que tem que ter É o super herói mais bonitão do filme Bonito, eu acho o shape dele foda pra caralho Inclusive, bem, tipo Dá pra chegar lá É bonito É, o cara é, cara O cara é pinta, né, velho Então, é isso Espero que tenham gostado desse vídeo Valeu Falou Hasta la vista, baby E aí E aí It drives me crazy when people say they don't have enough time to go to the gym for 45 minutes a day and work out. Or to do something for 45 minutes to an hour a day to improve. If it is physically improve or if it is mentally to improve. Imagine you read one hour a day about history. How much you will learn after 365 hours. In one year. Imagine if you would work on a business, on some business that you want to develop, every day for an hour. Imagine how further, how long you will go and get. So it drives me nuts because we have, when people say we don't have the time, we have 24 hours a day. We sleep 6 hours a day. So it gives you still 18 hours. There is someone shaking their head out here in front to say probably, I don't sleep 6 hours, I sleep 8 hours, right? Or just sleep faster. I don't know. I don't sleep 6 hours. I don't know.